Alugado Sim! Mais um videozinho daquela série em que eu tento convencer você a investir no seu espaço, no espaço em que você vive, mesmo que ele seja alugado. Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhadinha no primeiro vídeo da série Alugado Sim, sem graça jamais! Que eu explico direitinho por que você deve investir na qualidade de vida do espaço que você vive, mesmo ele sendo alugado. Mas mesmo assim eu acho que eu vou falar de novo. Pensa aqui na analogia da viagem. Eu acho essa analogia muito boa, Alice. Vou repetir. É o seguinte, vai viajar, vai ir. Vai ir é ótimo, né? Vai ir e vai voltar. Pra que que você vai? É a jornada, minha gente! É a jornada que importa, é a jornada que traz qualidade de vida. Então invista sim no ambiente em que você vive, mesmo ele sendo alugado. Tá vendo essa parede aqui? No caso também conhecido com a parede da minha sala de TV? Esse branco... Tava me dando uma aflição. Lembra da questão da jornada? Minha jornadinha não tava tão boa nessa parede branca. Então comecei a procurar uma solução pra aplicar nesse espaço que fizesse sentido para o alugado sim. Ou seja, ele tinha que ser prático, rápido de instalar, que não fizesse muita sujeira e que tivesse um impacto. Foi aí que eu encontrei a Deco Painel. Que tem uma solução muito legal para ambientes internos, que tem muita leveza, praticidade e uma pegada sustentável muito interessante. A Deco Painel tem materiais que são fixados na parede com parafuso ou autocolantes, que foi o que a gente usou. E esses revestimentos são todos feitos de madeira de reflorestamento, o que é uma pegada muito legal para a gente ter hoje em dia e para a gente considerar quando a gente vai comprar um material. Todo material da Deco Painel é feito de madeiras que vêm de florestas com manejo controlado e todos os materiais que não são madeira são recicláveis. O fato de ser madeira de fato não quer dizer que não seja um composto. O material é super leve, não é madeira maciça e por isso não pode ser usado em área externa. É usado em área interna e aí por conta disso do material ser um composto de várias pecinhas, de várias soluções diferentes, ele fica extremamente leve e é muito legal de trabalhar. Deixa eu te explicar então como que você vai fazer para aplicar da mesma forma que a gente fez lá em casa o produto da Deco Painel. Primeiro, se organiza, planeja, pensa, avalia o tamanho da peça, pensa no desenho que você vai precisar fazer, tira um tempinho para isso que é fundamental. Se você não souber fazer isso, chama nós, contrata o arquiteto para fazer isso. Se você precisar cortar as peças da Deco Painel, não tem problema, você pode cortar, mas para isso você precisa de uma maquita e mirinha não tem maquita. Se quiser me dar de presente, estou aceitando, mas no caso, como não tinha, o que a gente precisou fazer? Criar um desenho que só tivesse peças inteiras. Então partimos daí, porque falei partimos, porque claro, não fui sozinha, claro, peguei aquela pessoa que está atrás das câmeras, que faz todas as outras coisas. E aí ela tem um apelido agora, que é o melhor comentário que já teve nesse canal na vida. Alguém comentou uma vez assim, isso não é uma irmã, isso é um canivete suíço. Peguei meu canivete suíço e fui fazer o meu painel. Livamos a parede. Porque a gente estava usando um produto que era adesivo, então a parede tem que estar limpinha. Definimos as extremidades, definimos de onde a gente ia começar e começamos a colagem. Por favorzinho, nunca, jamais considere que o seu teto está reto. Pega um nível, compra se você quiser, se não, baixa aquele aplicativozinho no seu celular, confere, você vai ver que não vai estar reto. Nunca os tetos estão retos. Então, não parta do princípio que o seu teto está reto, senão o seu painel vai ficar assim. A gente começou a instalar as horizontais, mas aí a gente viu que o teto estava um pouquinho torto e partimos para a instalação primeiro da vertical principal, que era a vertical que ia ser mais visualizada na lateral, que precisava estar bem assentadinho. E aí, com base nessa referência, a gente foi colando as outras peças. Fundamental. A peça tem cabeça para cima e cabeça para baixo. Então, na hora que você for fazer, respira, fica calmo, não pensa que vai terminar. Pensando na jornada. Vai fazendo aos poucos, bota uma música. É fundamental também. A parte da música é muito importante. E aí você vai avaliar e vai sempre fazer com calma. O produto é adesivo. É que nem aquele adesivozinho que você vai... Fita banana. Então, você vai tirar essa capinha do adesivo e vai lá na sua parede. Pensa direitinho onde você vai colocar primeiro, antes de você encostar, porque o adesivo é muito forte. Não tem esse negócio de coloca aqui, e depois arruma um pouquinho. Não tem esse negócio de arruma um pouquinho. Não vai funcionar o arruma um pouquinho, tá? Pode acontecer de você fazer um erro? Pode acontecer. Compre peças extras. Por quê? Porque pode acontecer isso aqui, ó. E como você viu, provavelmente você vai perder a peça. Mas então, mais um motivo pra você fazer com calma. Encosta uma peça na outra, mais juntinho que você conseguir, mantendo o alinhamento, encaixando os desenhos. Isso tudo é fundamental. Outra coisa que é absolutamente 100% fundamental, que senão você perde a garantia do seu deco painel. Se você vai fazer o seu revestimento encostado numa parede, encostado no teto, encostado no piso, ou seja, definido por limites, você precisa soltar o revestimento pelo menos 6 milímetros de cada uma dessas extremidades. Por quê? Materiais, assim como todos os materiais da vida, a gente aprendeu lá na física, na oitava série, que eles contraem e dilatam. Contraem e dilatam. E esses 6 milímetros, eles precisam existir pra poder permitir essa dilatação do revestimento. No nosso caso, não precisou fazer isso por quê? Porque a gente fez uma definição dele no meio da parede. Ele pode dilatar à vontade pra cima e ele não foi até o rodapé embaixo. Por quê? Porque tinha uma tomada no meio do caminho. E aí a gente não queria fazer recorte, e a gente simplesmente chegou o mais próximo possível da tomada e paramos por ali. Teve uma pecinha que fez um... Comeu um pedacinho ali do espelho da tomada, a gente fez um recorte e encaixou. Que linda, você recortou o espelho da tomada do seu apartamento alugado? Aham. É só comprar outro. Coloca lá, devolve o apartamento. Olha que fácil. E esse é o raciocínio que você tem que ter na hora que você tá pensando no que você vai fazer no espaço. Se você vai aplicar um material que depois de retirado precisa de pintura, por que você não vai fazer? Você vai ter que pintar de qualquer jeito, mesmo que a parede esteja branca. Porque eu não sei se você tá sabendo, a gente tem que pintar todos os apartamentos que a gente aluga, na hora de sair, tem que pintar. Então você já vai ter que pintar de qualquer jeito, use os materiais que estão disponíveis no mercado pra melhorar a qualidade de vida do seu espaço. E a Decopanel é o material ideal pra isso. E a Decopanel é o material ideal para que você tenha que pintar. Ok, vamos falar de custos, porque eu tenho certeza que você vai perguntar aqui nos comentários. O deck painel não é um material barato, ele vai variar de 300 reais o metro quadrado a 600 reais o metro quadrado. Mas é só o material. Já bora alguma pensar? Vamos pensar aqui. Vou fazer um porcelanato. Tem valor do material, argamassa, rejunte, mão de obra, sujeira, vassoura, balde, aflição, agoneio, várias horas, talvez dias. Eu e meu canivete em suíço fizemos este painel em opção A, dois dias, opção B, uma semana, opção C, uma hora e dez minutos. Uma hora e dez minutos. É muito rápido, gente. Então tudo isso você tem que considerar na hora que você vai pensar no investimento que você vai fazer para transformar a qualidade de vida do seu espaço. No meu caso, estou extremamente satisfeita. No meu caso, tem um negocinho, toda vez que eu vejo um espaço gostoso, pensado, elaborado, mesmo que eu trabalhe com isso diariamente. Então acho que é por isso que eu gosto muito do que eu faço. No meu caso, tem um canivetinho suíço para me ajudar. Se você não tiver nenhum canivetinho suíço assim em volta de você, chama a pessoinha. Vai ser tão baratinho, é só uma hora de trabalho. Chama o marceneiro, ele vai saber te ajudar. E se você não consegue elaborar as ideias, pensar o que você pode fazer, está mais fácil ainda. Chama a gente. Contrata um arquiteto, contrata um design de interiores. Não precisa de um projeto porque o que você quer é solucionar uma coisinha muito simples. Contrata o sujo de mim para fazer uma consultoria, inclusive por Skype. Inclusive vamos fazer um vídeo sobre isso, acabei de ter essa ideia. Então coloca aqui nos comentários o que você achou da nossa transformação, do nosso antes e depois. O que você achou deste material. Procura na sua região, vale muito a pena. Por hoje é só e até a próxima. Tchau! Tchau!